Derreta em uma panela e em banho-maria, fogo baixo, 500 gramas de chocolate meio amargo. Aqui eu vou usar o chocolate meio amargo e o chocolate branco, porque nós vamos fazer as duas receitas. Coloque na sua forma especial para ovos de páscoa, lembre-se, somente até a marca recomendada. Sem nunca, pelo amor de Deus, passar dessa marca. Como eu estou fazendo agora. Primeiro a forma lisa, coloque o chocolate até a marca, depois vem com a forma de silicone por cima e no final a forma de frio, que vai dar pressão para que ela forme o ovos de páscoa dentro dessa forma. Você vai fazer isso e em seguida levar à geladeira, pode ser no gelador sem problemas, por 20 minutos. Quando ele começar a desgrudar da sua forma, você já sabe que ele está pronto, vem para cá, vamos desenformar. Desenforme o seu ovos de páscoa e perceba que as formas do lado de fora não podem estar sujas, jamais. O ovos de páscoa branco é a mesma coisa. Coloque aqui até a marca indicada na sua forma, depois você coloca a forma de silicone em cima e no final a forma com frio. Dá pressão, leva na geladeira por 20 minutos e daqui a pouco a gente vai desenformar e vai montar esses ovos de páscoa. Então, vamos ao passo a passo. Legenda Adriana Zanotto